A largada vai ser bem mais a frente do que o normal, aí vem eles, a luz vermelha ainda está acesa, depois do cone eles podem acelerar para a largada, e aí ficamos por conta da direção de prova, a partir de agora é pé para abaixar a velocidade e para cima, aceleramos juntos na sexta etapa da Stockard, Dudu tenta, Pd4 fecha a porta para ele, o Zonda já abre, o Jimenez domina a segunda posição, Rubinho vem para terceiro, Suzuki já fritou tudo que dava para fritar de pneu, tenta achar um espaço, tem um toque ali no carro do Ricardinho Maurício também, deu uma balançada, Dudu já tem carenagem pegando no pneu, olha essa imagem no carro do Matias Rossi, tem sanduíche, ishi, ishi ali rapaz, impressionante o que é uma largada de Stockard. Não, sanduíche, é uma baguete. Impressionante! Um churipã? É, um churipã. Um churipã. Ô Dudu, segura, jogou um fraga para fora. É, na disputa com o PtKoff ali, o carro do Dudu ficou avariado, vamos ver até quando resiste, aí você vê, mais uma vez o Felipe Massa tentando achar o seu espaço atrás do, opa, César Ramos foi lá no off-road, deu o passeio no jardim, voltou, trouxe para dentro, Júlio Campos encosta aí, para reduzir, para pegar o ritmo de novo ali, o César Ramos teve que segurar aqui atrás do Kaká, vai tentando uma disputa, tem o Sérgio Gimenez, Sérgio Gimenez está aqui na frente. A gente vê o Antônio Junqueira ali, mais conservador, né, está estreando, quer se manter na pista sem se envolver em rosco, aí o Felipe Batista já vai para cima, já vai para tentar uma ultrapassagem ali o Felipe Batista. na disputa com o Atila Abreu, na disputa com o Ricardinho, o Gaetano vem junto com eles, e vamos para fechar a primeira volta já, já tem o carro, ih, rapaz, deu confusão no Sacarrolha, e olha aí o Rubinho para cima do carro da Shell, para cima do Gianluca, é disputa pela terceira posição, Gianluca e Rubinho vão lado a lado, o Rubinho fecha a porta e esparrama, mantém ali a terceira posição, Zonta passa Gimenez, passa Rubinho ao terceiro, olha só, olha como ficou o carro do Diego Batista, meu amigo, possivelmente do toque. É, estreante, né, ossos do ofício, olha lá, já vinha ali, e aí o Atila vai ali, na disputa com o Felipe Batista, tem trioide no final na reta, Ricardinho vem por fora, Atila pega ali no meio, Felipe Batista mergulha por dentro, o Gaetano tenta pegar uma carona por ali, Felipe Batista sensacional, já tem toque com o Ricardinho, já tem roda, 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 pior, o carro dele também já está todo esgualepado também, né, dos dois lados. Posição de prova, enquanto a gente vai revendo aí a tentativa de ultrapassagem ali do Felipe Batista, levou a pior, levou a pior, teve um toquezinho ali com o Ricardinho, Ricardinho seguiu, e o Felipe acabou rodando na pista, por esse ângulo a gente vê bem o balanço que deu ali, né, o Atila conseguiu levar a vantagem também, e o Gaetano que vinha ali atrás só segurou, e o Matias assistiu tudo de camarote. Logo atrás deles ali a gente vai observando o Gui Salas, Daniel Serra vem chegando, olha o Fraga colocando por dentro, vem com o botão de ultrapassagem, para ganhar ali a posição do Dudu no fim da reta aqui do Velocità, ultrapassagem do Felipe, Fraga vem para ser o quinto colocado, Casadão está voando, hein. Estou louco para ver essa disputa de pai e filho. E já tem fã push na tela aí, ó, Matias Rossi já usa o push que você entregou para ele na votação. Temos uma advertência sendo aplicada já aí para o PT Coffee. Ê, rapaz, quem que está lá? Camilo, Thiago, Camilo está rodado lá na curva 2, você vê aí o Casagrande segurando a onda. Vamos ver se o Camilo volta, né, olha só. Com o Casagrande! Camilo! Rubinho na defesa ali, ó, a gente está revendo a ultrapassagem do Felipe Fraga para cima do Rubinho e aconteceu mais alguma coisa porque o Codair pegou a carona e também fez a ultrapassagem nessa mesma sequência, né. A disputa Matias Rossi e Gaitano Tarisca ali na curva do museu, que vai aparecer logo mais aí. E os comissários já estão analisando o que pode ter rolado lá entre Casagrande e Thiago Camilo. Estão fazendo aposta aí, rapaziada, que estão olhando o bloquinho? Está cada um anotando quem que vai ganhar? Quem que vai chegar na frente? Olha o... Atila abriu! Acertou, abriu do irmão! Atravessou para o meio e vai acertar de novo. Strike por completo de Atila Abriu. Não tem como não falar que é perseguição, hein. E agora é o pulo do gato, o safety car já tem gente entrando no box. E Cardinho... Lembrando o que aconteceu em Cascavel, hein. Exatamente. Mas ainda não teve indicação do safety car ainda. Ó, Dudu sem asa atrás dele é fim de prova pra ele. E a gente ainda não tem safety car. Fim de prova. Pá, não tem... Até o Atila parado, mas o Atila vai voltar. O Atila está virando. Olha o toque aí que a gente está mostrando. A gente está olhando aqui que a gente está com o visual da pista. A gente está olhando ao mesmo tempo. Olha como está o carro do Atila. Bom, uma volta que salseira, hein, rapaziada. Cesar Ramos também entrando. O que que tem aí? Ah, o Junqueira com o Nelsinho. O Junqueira deu uma tirada de pé ali. O Nelsinho passou e aí o Junqueira ali. Ali, assustador, hein. Na Caipirinha acaba rodando. Enzelias no box também. Vamos ver quem mais vai entrar. Agora o povo deu uma espalhada na pista. Ele está aproximando. O Orestes vai ser desclassificado. O Orestes foi pra completar mais uma volta, hein. Vai ser desclassificado. O Gaetano acaba de entrar pra cumprir o seu drive-thru. O Gaetano já vai entrando. O Gaetano vai cumprir o drive-thru e a parada de box, né? Tem que ver qual que ele vai cumprir. Não pode ser na mesma. Ele tem que fazer a parada e depois entrar pra cumprir o drive-thru. Aí o novo líder de prova temporariamente, Gianluca Petekoff. Ele está na segunda posição por enquanto. Enquanto o Zonta vai saindo, vamos ter uma noção já aí. Cesar Ramos nos boxes. Zonta passa pra completar a volta. O Petekoff vem passando. Olha a disputa aí pela vitória. Ai, quase que deu ali com o Casagrande e com o Petekoff. Olha a disputa aí. Pode estar aí a disputa da vitória. Zonta lado a lado com o Petekoff. Os carros são iguaizinhos. Mas as equipes estão completamente diferentes. Exatamente. E o Zonta sai na frente do Gianluca Petekoff. Que disputa pode estar aí. Olha o time, né? O novo líder de prova. Que péssimo timing de saída de box, né? Vai se posicionando na terceira posição. Já fez a parada. Para, 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 para. Será que não? O Gimenez vai voltar em terceiro. Não tem como voltar, gente. Terceiro ou quarto? Vai. Se ele der pé aí, ele sai na frente do Kodair. É isso. Volta em terceiro o Sérgio Gimenez. O que não deixa de ser um grande desempenho. Um grandíssimo resultado. Aí o Bruno Batista tá parado ali. A galera foi pra abastecer. Kodair tenta ir pra cima do Sérgio Gimenez. Fecha a porta. Isso vai ser. 1 minuto e 50. Faltando o Gianluca. Vai pra cima. Tem que ver quem tem fanpul. Os dois com o push acionadíssimo. Estão bem casados. Dedão no push pra Zonta e pra Pedecoff. Já aplicam uma volta ali pra cima do Lucas Kohl. Nenhum dos dois ganhou fanpush. Vai ter que descasar a conversa, né, meu amigo? Se não descasar o push aí vai ficar difícil. Vem chegando pra cravar a segunda vitória na temporada. Uma seguidinha da outra. Depois de Interlagos ele vem pra vencer aqui. O cara que tá carregando o amor no coração. Largou na paz, largou na frente. Pode chamar o macineiro. Pode chamar a instante que o troféu é seu. Ricardo Zonta. A festa da equipe RCN. Pra faturar a vitória na Corrida 1 aqui no autódromo do Velocitar. Ricardo Zonta. E o Gianluca agora vem pra receber também o troféu de segundo colocado. É isso, um troféu aí pra Gianluca Petekoffe, o man of the race. Tô me sentindo na Copa da África do Sul com essa vulvozela. Meu Deus do céu. O troféu de terceiro colocado na prova. Isso agora, essa vulvozela aí tá meio fora do contexto. Digo pra vocês que tenho duas guardadas em casa. É, mesmo? Oxi. Se bem que essa é buzina, né? É, essa aí não tá na boca, né? Não tá na boca. Acho que na próxima etapa eu vou levar minha vulvozela pra cabine. Olha o legal troféu pra RCN que botou um membro da equipe, pés do Marcelo tradicional. Exatamente. Legal isso, de dar espaço. Eu só acho que eles também deveriam, a melhor equipe, vou avisar, aproveitar o meu chefe tá aqui. A melhor equipe deveria ter um espumantezinho também pra esporcar, né? Na Fórmula 1 tem. Tá aí o Zonta. Felizão da vida com mais uma vitória, a segunda dele. Nessa temporada da Stock Car. A décima dele na história, hein? Já temos luzes acesas. Eles vão entrar ali na área de aceleração após aquele cone amarelo ali, ó. Aí dá o pé. E a partir de agora é pé pra baixar a velocidade e pra cima. Abrimos a corrida 2 aqui no Velocitar. E vamos pra fechar a primeira metade do campeonato. O Daniel Serra tenta ali pelo meio. Tá espremido, tá apertado, mas vai construindo uma ultrapassagem. Só que aí já teve uma esparramada ali do Nelsinho. Gui Salas já vem pra pular pra segunda posição. Rafa também aproveita a carona. Fica atrás ali do Daniel Serra pra tentar ganhar a posição. O Rubinho se defende. Gianluca já vem aqui pra cima. O Felipe Massa já vai bater porta ali com o Sérgio Giminis. O Salas passou o Nelsinho. Ih, já tem uma coisa feia. Massa. Massa, Gianluca. E Bruno Batista. É o Zonta que tá com o capô levantado. É o Zonta que saiu. O Gianluca tá aqui, ó. Gianluca tá na pista. É isso aí. Foi com o Zonta. Ih, aí, lá. E o Salas também já vai pra fora. E escapou. Ih, Nelsinho. Os dois que já estavam se pagando. Nelsinho também já escapou. A galera partiu pro tudo ou nada nesse começo de corrida a noite. Caça Grande já tá ali do lado. Eurofarm rodado ali, ó. Ih, aí já tem mais uma panca ali. Cesar Ramos. Olha isso, rapaz. Rapaz, impressionante. Vamos com o safety car. Ah, agora não tem jeito. A opção de continuar. Safety car na pista. Calou. Safety car na pista. Olha como ficou o carro dos outros. Ih, o Massa de novo com o capô levantado. Capô, a pera. Mais uma cena. Aí o Cesar Ramos com o Denis Navarro. O que aconteceu com essa galera, hein? Tomou energético antes da largada? Tá todo mundo muito doido. Olha só, Cacá Bueno. Carro destruidíssimo também. Basando fluido. Já acabou pro Cacá. Já recorre pra boxe. O Lucas Corr não consegue nem entrar nos boxes. O Enzo tá pela grama. O Massa de capô levantado. Entrando, vindo com tudo, rapaz. Tá enxergando por onde? Braille. Tá dirigindo por Braille. O Cesar Ramos também tá voltando. O Denis Navarro, pelo que eu tô vendo ali, tá dando ré. Impressionante. E aí, Nelsinho com o Gui Salas. Também aquele totózinho na traseira. Impressionante o que rola nesse começo de segunda prova. Aqui no Velocitar. E aí, a confusão do saca-rolha, né? Felipe Batista deu uma primeira escapada. Depois, o Cesar Ramos e o Thiago meio que se tocaram. Nelsinho, por milagre, saiu dali. Ninguém, não sei como ele conseguiu fazer essa mão. Olha, salseiro. Foi um strike, mano. Foi um strike. O Lucas Corr entrou de gaiato ali. No toque. Olha só. Começa aí, ó. Jean-Luc passa, Rubinho passa. Lá atrás já tem o primeiro toque. E aí, a gente vem aqui com alguém tocando. Ah, tá explicada a rodada aí do Cesar. Com o Denis Navarro. O Denis toca no Cesar, roda o Cesar e vai junto ali com o Cesar. Só que, nessa rodada, ele levou o Lucas Corr junto. Quebrou a suspensão dianteira do Lucas Corr e do Enzo Elias. Nossa, o carro do massa cheio de fita. Tá muito interessante. Ah, ele não vai no freio e acelera, não. Mas não conseguiu, não. O Daniel Serra teve uma reação melhor que a dele. Olha lá. E vai coladíssimo ali o Daniel Serra. Vamos pra relargada de prova. Vacilou, hein? A partir de agora é green, 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 green. Aceleramos com a Stockard aqui no Velotita e o Serra já vai colocando por dentro. Eita! Mas também teve que ir na bacia das almas, né? Tinha que fritar ali o Matias Rossi. Consegue manter a primeira posição. Daniel Serra já mergulha pra cima dele. Vai na cola. Vão ser 11 minutos e meio de muita emoção pra você conectado com a gente aqui no Stockard Channel. Chama todo mundo e deixa o seu like. O Petekoff atacando por ele, ferozmente, querendo mais um pódio. Do... Da Caipirinha. Da Caipirinha. Do Centicado. Não, do Sacarrolha. Denis Navarro no Sacarrolha. Ah, do Sacarrolha, é verdade. Olha o Felipe aí pra começar a confusão de novo. Colocou de lado, mergulhou o Felipe Batista pra ganhar a posição do Gaetano de Mauro. O Matias conseguiu escapar um pouquinho do Daniel. Consegue dar uma respirada ali o Matias Rossi. Casagrande entrou. Casagrande tá entrando pro box. E a janela. Tá aberta a janela, meu amigo. É a aposta. O que tá fazendo essa aposta, hein, mano? É o pulo do gato. Ele vai pegar o box vazio. Denis Navarro entrando pra abandonar já. Não conta também. Vamos ficar de olho. Tá passando ali o Matias Rossi. Temos janela de parada de box aberta. Tá aí o Casagrande. É o primeiro a entrar pro box. Se vai ser um splash and go, só o pneuzinho. É só o pneuzinho. Ele vem pra ganhar, hein. Vem pra brigar pela vitória. Muito obrigado. Olha, quase acertou lá o pórtico. Ai, ai, ai. Vamos ficar de olho aí na parada de box do Matias Rossi. Ó, e o Casagrande vem passando aqui pela gente. Vamos ver a evolução que ele vai ter agora, hein. Tá com pista livre na frente. Acho que fez uma boa escolha o Gabriel Casagrande. É, deu o salto. Não, vai dar. Não deu ainda, mas vai dar, eu acredito. Ele entrou nos boxes em nono. Ai, ai, ai. Olha aí essa disputa. Amor antigo isso aí. Exatamente. Camilo e Floreste. O Matias tá ali praticamente fazendo a parada no primeiro box. E ele já vai saindo à frente do Gabriel Casagrande. Panca na traseira ali que tá. O carro dele virou um hatch. Vamos ver agora o Casagrande e o Rossi como vão se posicionar nesta volta. Bora. Rossi e Casagrande passando aqui pelo nosso lado. Jimenez passando, Felipe Batista passando. Thiago Camilo também e Lucas Floreste. Olha só, Serra primeiro, box parado atrás do Salas que vai parar. E o Rossi entrando na reta. Vai assumir a ponta, Matias Rossi. Vamos ficar de olho aí. Matias Rossi vem pra fechar a volta. Serra vem pra sair de box. E aí o Casagrande pode levar a boa também. Petkoffi ficou ali atrás do Daniel Serra. Só assim agora. Olha a disputa. Agora o Casagrande tem que defender ali do Daniel Serra que vem com o puxa e vem pra cima. Vai tentar por fora aqui no saca-rola. Daniel Serra. E espreme, espreme, espreme. Sobe na bananinha. E o Gabriel Casagrande leva a melhor. E a galera vibra com a ultrapassagem de Gabriel Casagrande. É que o Serra é um pilotaço. E vamos lá. Que se fosse qualquer outro. Todo mundo comigo. Todos batendo palmas. Ele é tremendo. E nem Matias Rossi. Ele é tremendo. Vem Matias Rossi. Puede chamar o carpinteiro. Puede aumentar o instante porque tem troféus chegando para você. Matias Rossi vence mais uma na Stockard. Quanta semana ali. Esse Natal, esse Natal Junior não existe. Matias Rossi vem pra sua quarta vitória na Stockard pra repetir vitória aqui no Velocitar. E olha lá. Ah, eu sou bom de matemática, rapaz. Gianluca Petekoff vai pra levar o seu troféu Man of the Race vivo. E quem tá entregando o troféu pra ele é uma cliente vivo, assim como eu, que sou um cliente vivo também. Temos uma cliente vivo. Como eu também. É escolhida pra fazer a entrega do troféu ao Gianluca Petekoff. Olha o que vai esperando a galera de Goiânia pra próxima etapa no dia 27, hein? Gente, tem o Sérgio Gimenez aqui comigo. É contigo, Letícia. Enquanto a gente vai vendo aí o Ricardo Zonta recebendo o troféu de volta mais rápida. Sérgio Gimenez, olha, para... Pela posição, pela colocação. Fazia tudo que a gente não tiver. Serra tá ali pra receber o seu troféu, enquanto Matias e Gabriel Casagrande vão trocando uma ideia. Sorridentes os dois, né? Serra voltando ao pódio. Eu tenho a impressão que é um pódio muito comemorado pelo Serra e pela equipe, porque foi um final de semana difícil pra Eurofama, né? Se a gente comentamos ontem... Enquanto a Coi Irmã tá celebrando a vitória do Zonta, eles passaram um perrengue aí nesse fim de semana. No classificatório eu comentei que, incrivelmente, eles estavam ali figurando entre os dez primeiros como... como... pra largar, porque todos os treinos eles vieram muito mal. Muito mal mesmo. Sempre de bichagem pra trás. A fase não tá boa deles, não. Faz umas duas, três corridas. É, mas o Serra é vice-líder, né? Um pontinho só. É. É aquela história, a fase não tá boa, a fase não tá boa. Mas ele é regular. Pois é, mas ele não correu uma etapa, né? Exatamente. Seria o descarte dele, né? Exatamente. Então olha só como tá a coisa aí. Você vê, o Daniel, ele não é bom, cara. Você vê, agora, na última volta, ele tentou passar e viu que não ia dar e falou, vou chegar em terceiro mesmo, porque... Tá bom. Tá bom pra mim. É isso aí. Não vou forçar a barra de nada. Mas vale salvar um terceiro que nada, né, Pinho? Claro, claro. Opa. Tá aí o troféu pra Matias. Rossi pra festa argentina, mais uma vez, aqui na Stockard. Loop invocado, irmão. Celebração aí do Matias. Vamos, vamos, vamos. Toda a galera da Full Time. Tchau, 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 tchau.